A qualidade acima de tudo. Equipe Tubarão, Equipe Tubarão, volume 2. Equipe Tubarão, me desculpa pai, me desculpa mãe, hoje eu vou sapos, vou sapos, vou sapos, ouça rapos, ouça rapos, ouça rapos, chefe da Cinturica, 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 Apoio, Doidão Suspensão, Tropeiro Agropecuária, Acusquilain e Lavacar Careca. É bailão, bailão, é bailão, bailão, o lelê com dois, o bicho, o balder forte e acabou. É bailão, bailão, é bailão, bailão, pra não perder o exito, meu caninho, faz pração então. Bololototão, 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 Bololototão. Equipe Tubarão, Janiópolis, Paraná. Moça�, Moça, 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 Moça Vai, bye, ready Luan Marques Luan Marques The one I give